Sexta-feira, primeiro de abril de dois mil e vinte e dois. Muito bom dia, muito boa tarde, uma boa noite a você torcedor, a você torcedora que se liga aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos iniciando o nosso esporte.com desta sexta-feira, meu caro Arnold. E hoje, dia primeiro de abril, é aquela data famosa, Arnold Fortes. O Arnold, lá no estúdio do Rondônia ao vivo, eu aqui em casa, no meu modesto estúdio, né, meu caro Arnold. Mas vamos nesta escalada desta sexta-feira, primeiro de abril. E o primeiro de abril que é comemorado o dia da mentira, o famoso dia da mentira. E eu estive pesquisando aqui, meu caro Arnold, o dia da mentira aqui no Brasil, já vem de mil setecentos e alguma coisa, viu? Na França foi criado o primeiro de abril. E no Brasil, foi em mil oitocentos e vinte e oito, um jornal, um periódico chamado A Mentira, ele anunciou no dia primeiro de abril de mil e oitocentos e vinte e oito, a morte, né, o falecimento de Dom Pedro. Só que teve que ser desmentido no outro dia. Então, daí começou essa história do primeiro de abril. Eu tinha até uma hoje, né, mas eu não vou contar não, né, o Arnold. Nossa, que tudo é verdadeiro. O Arnold já me falou agora há pouco, mas tudo bem, tudo bem. Vamos à escalada desta sexta-feira, meu caro Arnold. Hoje, vamos falar de futebol feminino, vamos falar do esporte Clube Genos, mas no Free Five, né, é o time agora dos games também, e as meninas da ginástica rítmica, né, chegaram ontem aqui na capital, em Porto Velho, aqui no estado de Rondônia, e fizeram bonito lá em Aracaju, lá em Sergipe. Vamos também falar da sessão do TJD. Agora, pela manhã, teve sessão do TJD, a novidade é a criação de uma segunda comissão disciplinar, isso é muito legal, e aquela próxima que está marcada para terça-feira, tá certo? Quando for segunda-feira, eu trago mais detalhes com relação àquela famosa lá do pleno do TJD. Vamos falar também a parte profissional, final, como está parada essa primeira rodada da semifinal, vamos falar do Amistoso, né? O único time que eu recebi informações aqui com relação à parte profissional foi do União Cacoalense, que faz o Amistoso amanhã, dia 2, lá no estádio Aglair Tonelli, tá certo? E depois, no final do programa, na última parte, no último bloco, aí nós temos sim um vídeo, né, com o pessoal da FEERO, que eu já agradeço de antemão a assessoria de comunicação, a Alessandra, né, Alessandra, Alessandra Alves, que me mandou aí um vídeozinho bem legal, e a gente vai ver já no final. Então, a primeira, a primeira foto, meu cara, com relação às fotos, é da Bia Oliveira, Bia Oliveira, Bia Oliveira do Real que foi, ou viaja, né, foi contratada pela equipe da Ferroviária São Paulo, aí a Bia, meu garoto, isso, o Zagueirona, e o Paulo, o Paulo Eduardo, que tá perdendo aí, né, Paulo, suas craques, 16 anos e vai fazer sucesso, se Deus quiser, lá na Ferroviária, lá em São Paulo. A segunda foto dessa nossa edição de fotos, dessa relação de fotos, é do Esporte Clube Gênus, é aquela foto da classificação, né, que o Gênus está chegando já à Série B da LBFF, né, essa, garotão, tabela da Série B do Campeonato Brasileiro de Free Fire, ó, aí tá aí o terceiro, ó, ela tá no C, vai pra B, se Deus quiser, a Elite, papo de milhão, é pick, win, e aí vem a relação do, 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 das equipes que estão disputando essa Liga Brasileira de Free Fire, você também é bom nos, nos games, você é bom em tudo, né, até no, no, até no kickbox, né, aliás, eu tinha uma, uma, uma matériazinha do meu amigo Júnior, mas nem trouxe hoje aqui pro nosso esporte.com, mas vamos à terceira foto, é as meninas da ginástica rítmica, meu caro Arnold Fortes, falei agora há pouco com o Arnold Figarela, né, e já ia chamar de Figarela de novo, mas tudo bem, Arnold Fortes que traz as ginastas de Rondônia, da, da equipe de ginástica rítmica, daquela fotozinha azulzinha, bonitinha, com o Thaís, é, tem, ó, a Camila, a professora Francimeira, grande Francimeira, a Ana e a Maria, tá certo, as gêmeas da ginástica rítmica, rítmica, chegaram ontem, peguei a foto oficial lá da Feero, parabéns pela performance lá em Aracaju, Sergipe, e tem também aquela do TJD, sim, aquelas do TJD, aí sim, aquelas duas fotos que tem a comissão disciplinar, a criação da segunda comissão disciplinar, TJD, é só um ofício, é só uma portaria, essa daí é o processo, é, grande Arnold, é isso mesmo, tribunal, deixa aí, Tribunal de Justiça Desportiva, portaria número 007, é, fica instituída a partir da publicação dessa portaria, isso é o presidente do TJD, certo, criando a segunda comissão disciplinar, né, do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Rondônia, segunda comissão disciplinar, composta pelo doutor Vitor Emanuel Botelho de Carvalho, Maron é o auditor-presidente, o Elvis Dias Pinto é o auditor-vice-presidente dessa comissão, o Robson Amaral Jacobi é o auditor, é um dos auditores, o Kingman, né, é, 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 Gonçalves é o auditor, é um auditor também, é, e o Washington, 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 é um auditor também, Intime-se, Public-se, Porto Velho, 25 de março, então criada a segunda comissão disciplinar que vai justamente, que aconteceu agora pela manhã, ainda não, não tem o resultado, resultado, mas é aquele famoso caso do, do Caicá, do Caicá não, dos tapas e beijos, né, brincadeira, do, do, do ator, do Jonathan, do Porto Velho, contra a equipe do União Cacoalense lá no Aglaí Tonelli, tem o Cristiano, que é artilheiro do campeonato, que também tava sendo julgado agora pela manhã, ah, e o Ropeiro, se não me engano, é Cleomar, tá certo, então o Fabrício não entrou nessa, não sei porquê, eu acredito que talvez nem tenha acontecido essa secessão, mas tudo bem, é, 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 segunda-feira eu trago o resultado, até porque até agora eu não, não recebi o resultado dessa seção que foi agora pela manhã, 10 da manhã, lá no, 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 no TJD, tá certo, e a última foto, com relação às fotos, é aquela do jogo, isso, garoto, jogo treino, 2 de abril, sábado, 19h30, lá no Aglaí Tonelli, a entrada, ó, um quilo de alimento não perecível, então União Cacoalense contra o Vilhenense, o Vilhenense é, 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 um time sub-20, sub-23, acredito, e vai botar a meninada, a meninada, a moçada aí do União Cacoalense, pra correr, é, justamente se preparando pra essa semifinal, tá certo, e pra gente fechar o nosso esporte.com, desta sexta-feira, 1º de abril, aqui no nosso rondonhoalvivo.com, nós vamos trazer aquele vídeo curtinho, eu posso comentar no, 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 ao fundo, né, meu caro Armit, vamos lá, o vídeo do, do, da FEERO, Federação de Esporte Escolar de Rondônia, que tem, que tem na presidência o professor Antônio Nunes, tá certo, isso aí é o pessoal que participou agora, de 27 a 30 de, de, de março, é, o xadrez, natação, natação, é o pessoal aí na, nas raias, né, e os, os atletas, é, é, escolares, aqui de Rondônia, tem aí a, a, a parte de ginástica rítmica, que fizeram bonito lá em Aracaju, pela Giminiáside, essa Giminiáside, é, uma seletiva, pra classificar, é, quem vai pra França, meu caro Armit, já tenho que, é, começar a falar francês, tá certo, e a próxima etapa, eu recebi aqui a informação da Alessandra Alves, que é assessora de imprensa do, do, FEERO, da FEERO, tá certo, a próxima etapa agora, é, a partir do dia 7 de abril, em Macapá, Amapá, então, nós vamos ter atletas do Taekwondo e o Edestream, tomara que eu tenha pronunciado certo, né, é uma modalidade, é aquela luta olímpica, tá certo, eu acredito que o Taekwondo, nós temos sim, atletas de Rondônia, agora o Edestream, eu não tenho essa informação, mas segunda-feira eu trago mais detalhes, tá certo, quero agradecer a assessoria de imprensa por ter mandado, por ter postado isso aí pra nós, e ela fala que tudo é organizado pela CBDE, Confederação Brasileira de Desporto Escolar, então, nós ficamos por aqui, nesta sexta-feira, repito, dia da mentira, mas foi tudo verdade, aliás, a última, né, Brasil pega Holanda, mas é mentira, viu, é uma brincadeira, um abraço, um abraço a todos, um abraço aí, meu caro Paulo Andreoli, o pessoal da redação, aí do nosso Rondônia Ouvio, estaremos de volta segunda-feira, cuidem-se, segunda-feira, e você, meu caro Arnold Fortes, fica com você, um abraço a todos e até segunda-feira. Tchau, tchau.